Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Fragmento 2 chegou com tudo e pelo pouco que vimos, já deu para perceber que iremos odiar mais uma personagem tão esperada. Mas o fragmento também veio com momentos que prometem ser muito sensuais entre o casal, que já faz um tempinho que a gente não vê juntos, deixando os nossos corações sedentos por um bom e velho romance. Queremos sim que seja clichê, meloso e intenso. Para ficar por dentro de cada detalhe, fica coladinho aqui comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa o seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E o endereço do meu Instagram está na descrição desse vídeo. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora então acompanhar, juntinho comigo, cena por cena desse fragmento repleto de charme, sensualidade e, é claro, altas doses de maldade. Porque nunca pode ser perfeito. Mas bora lá ficar por dentro de tudo sobre esse fragmento que começa assim. Com o Serkan, educadamente, perguntando para a avó da Edá, que está curioso sobre os planos dela. Tadinho. Acredito que ainda nem imagina que essa avó é completamente diferente de toda a essência da família da Edá. Como a tia e a Edá, que representam hoje um pequeno núcleo de muito amor, que enfrentaram até então tudo sozinhas. E depois vai aparecer nesse mesmo fragmento a avó num tom de ameaça. Mas antes eu tenho que falar da cena que se apresenta, que é simplesmente fascinante. Edá fazendo a barba do ruivinho, o que acharam. Surpreendente, não é mesmo? Mas vamos seguir falando sobre a avó da Edá, que é super autoritária e começa a ameaçar a neta, dizendo-se, descobrir que ela mantém uma relação com o Serkan. Ela vai derrubar a empresa sobre a cabeça de toda a família. Essa senhora deu para perceber que não entende nada de sua neta. Deu para ela o estímulo para ela correr atrás e ir para os braços do ruivinho. Porque a senhora Edá não teme, não baixa a cabeça para ninguém. Foi assim que ela conheceu o Serkan e foi assim que ela foi conquistando todos os seus objetivos. Enfrentando todos os seus obstáculos. E vemos na cena Edá e Serkan de frente um para o outro, aparentemente prontos para o combate. E Edá, quando olha para a avó, ela não se intimida. Aí aparece a Báldia, que consegue me irritar profundamente com sua maldade e cara de pau. Dizendo, em meio aos seus devaneios, que decidiu mostrar as garras e lutar pelo homem que ama. Como assim? Que ideia maluca é essa? Que ela está criando na cabeça, sério pessoal, com o comportamento de alerta dessa moça de total perigo em seus devaneios. E a avó, que viu que a Báldia é completamente louca, desequilibrada, vai usar ela para arquitetar sua maldade. E diz para ela que elas vão se dar muito bem. Nossa, que medo dessas duas. E a avó continua jogando seu veneno ao dizer, destruirei seu nome, sua empresa e sua reputação. E como eu falei, esse jogo dela parece causar o efeito contrário. Vemos a Edá e Serkan juntos nas cenas. Mas ela realmente é uma avó amargurada. Grita com a Edá, que está plena, ouvindo todos os absurdos que continuam saindo de sua boca. Dizendo para a neta que fará tudo em uma única noite. Mas assim, totalmente transtornada é a fisonomia dela. E Edá, como eu falei, a encara. Faça o que quiser. E aí vem aquela musiquinha cheia de sacanagem, mostrando Edá tomando um bom e belo banho. E Serkan entra e diz, você não será a minha missão de 2021? Com aquele sorrisinho maroto, sabe qual é, né? No fundo, depois aparece a voz de Edá dizendo, Sarkand, eu não posso ser. Então a gente vê na série a entrada de outro personagem se apresentando para a tia da Edá e a mãe do Sarkand, será o cozinheiro? E logo depois aparece Edá e Sarkand, lindíssimos. E Edá pergunta, não íamos olhar as estrelas? Olha que romântico. E Sarkand, que não perde uma, entrega um presente e diz, já estou olhando a estrela mais linda. Então aquela cena final bombástica, aparece a polícia estragando todo momento, dizendo que tem uma queixa contra você e que terá que ir com ele. Agora, a queixa foi para qual dos dois? Eu acho que pode ser para a Edá, porque é meio óbvio ser para o Sarkand. Acho que rolou ali um mistério no final, mas que a avó quer, de qualquer forma, destruir o Sarkand. E tem, pelo jeito, tudo já meio que prontinho, porque ela demorou muitos anos, planejou tudo para poder chegar dessa forma que a gente está vendo, jogando todo o seu veneno. Pode ser também para o Sarkand. E será que o Ruivinho vai ser preso? Será que a gente vai ver ele atrás das grades? Conte-me tudo aqui nos comentários, a sua percepção desse fragmento. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. E aproveitar esse momento para desejar uma ótima passagem dessa festa tão especial, que é o Natal. Eu adoro o dia 24, adoro todo esse ritual natalino. Então, desejo de coração que você passe por esse ritual, comemorando ou não, que seja um dia especial, feliz, de muito amor e muita felicidade. Esse é o desejo do meu coração para você. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua companhia. E, obviamente, que amanhã é Natal, mas vai ter vídeo sobre o Ciential Capamã, super, mega e especial. Então, é isso, pessoal. Um beijo grande no seu coração. E a gente se vê em breve. Fui!